Alô moçada da Paraíba, galera de Mulungu, aqui é o cantor Marinho de Sousa Tô fechado com meu parceiro Del Ferreira Quem diria que eu, que nunca sofri por amor a algum Só tem uma semana que a gente acabou E eu já tô largado sofrendo de amor Tá passando no Insta e no status do Zap Que tá namorando e tá curtindo a vontade Provocando ciúmes e chamando atenção Tá pensando que eu tô ligando, eu tô ligando sim Tô aqui bebendo, sofrendo e chorando na mesa de um bar Eu tô ligando sim, com a cara no pó Toda vez que abro o Zap pra ver seus stories Eu tô ligando sim Tô aqui bebendo, sofrendo e chorando na mesa de um bar Eu tô ligando sim, com a cara no pó Toda vez que abro o Zap pra ver seus stories Quem diria que eu, que nunca sofri por amor a algum Só tem uma semana que a gente acabou E eu já tô largado sofrendo de amor Tá passando no Insta e no status do Zap Que tá namorando e tá curtindo a vontade Provocando ciúmes e chamando atenção Tá pensando que eu tô ligando, eu tô ligando sim Tô aqui bebendo, sofrendo e chorando na mesa de um bar Eu tô ligando sim, com a cara no pó Toda vez que abro o Zap pra ver seus stories Eu tô ligando sim, tô ligando sim Tô aqui bebendo, sofrendo e chorando na mesa de um bar Eu tô ligando sim, com a cara no pó Toda vez que abro o Zap pra ver seus stories Eu tô ligando sim, com a cara no pó Eu tô ligando sim, com a cara no pó